No vídeo de hoje eu vou te contar 3 negócios que o investidor Carlo Renzi fez comprando imóveis abaixo do valor de mercado. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a construir uma renda passiva de 5 mil a 10 mil reais por mês através de investimentos em imóveis. E no vídeo de hoje eu quero te contar 3 histórias de 3 negócios que o investidor Carlo Renzi fez durante a sua vida, a sua trajetória como investidor e eu fiz uma entrevista com o Carlo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e essas histórias são bem interessantes porque elas demonstram bem uma forma muito importante de se investir em imóveis e essa forma é comprando imóveis por menos do que eles valem. Então um dos pilares para você investir em imóveis e fazer investimentos que realmente dêem lucro é comprando um imóvel que custa 200 mil, por exemplo, comprar ele por 120 mil, por exemplo. E aí você percebe que você vai ter aqui uma margem de segurança e vai poder fazer então um bom negócio ao comprar esse imóvel com tanto desconto. E aí a pergunta que fica é Tá Rafa, legal, eu entendi, show, mas como é que eu faço para poder comprar esses imóveis com tanto desconto assim? E aí a minha resposta é Existem várias formas Uma forma é você começar a buscar imóveis em leilão Outra forma é você ir atrás de encontrar boas oportunidades E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo Porque a história do Carlo, ela mostra que no caso dele Ele acabou encontrando essas oportunidades ao longo aí dos anos Mas legal então, vamos começar explicando esse primeiro negócio que o Carlo fez E esse primeiro negócio, ele estava precisando comprar uma casa Na verdade, um apartamento para os pais dele Então isso aconteceu lá em 2001, há quase 20 anos atrás E os pais do Carlo, eles estavam morando na Itália nessa época E aí a mãe dele foi visitar ele lá na cidade de Itajaí Que é onde o Carlo mora Que fica em Santa Catarina E aí ele foi atrás então de entender um pouco sobre investimentos em imóveis E comprar um imóvel que nem era para investimento Era na verdade para os pais dele morar O apartamento iria ficar então no nome do Carlo Mas os pais iam morar ali por alguns anos Já estão lá há 20 anos pelo visto Mas aí, o que o Carlo fez? Ele começou a pesquisar os imóveis na região E ele e a mãe dele começaram a ir visitar esses imóveis E aí surgiu uma oportunidade muito interessante E isso aconteceu quando eles estavam visitando um dos imóveis De uma incorporação E aí, estava lá ele, a mãe dele e o corretor visitando esse imóvel E o corretor recebe uma ligação Nessa ligação, foi aonde veio essa oportunidade Que tinha um apartamento naquele empreendimento Sendo vendido por 70 mil reais Na verdade, essa ligação era de um dos irmãos De... eles têm uma empresa que faz esquadria E aí, eles tinham recebido um imóvel em permuta Dos serviços dele de colocar esquadrias nesse empreendimento Como assim, Rafa? Explica melhor Isso mesmo Então, as incorporadoras, elas fazem uma coisa bem interessante Que é, elas contratam o serviço E em vez de elas pagarem dinheiro, esse serviço Elas pagam através de área construída É alguns mecanismos que as incorporadoras usam Para poder não gastar do seu próprio dinheiro Para fazer alguns serviços Então, nesse caso A incorporadora deu um apartamento Para esses irmãos Que tinham uma empresa de esquadria E... A grande questão é que Uma vez que esses caras Esses dois irmãos Que botavam as esquadrias, então Na incorporadora Muitas vezes Esses caras, eles precisam ter dinheiro Para injetar no próprio negócio E aí, eles têm aquele apartamento Só que muitas vezes Eles precisam vender esse apartamento Para poder ter capital E poder fazer o negócio deles De esquadrias E aí, muitas vezes Eles baixam o valor Para conseguir fazer essa venda De forma rápida Eles dão uma liquidada Nesse imóvel E foi isso que aconteceu Então, os imóveis Naquela região Ou aquele tipo de imóvel Que eles estavam Ofertando por 70 mil Eles valiam na época Ou estavam sendo vendidos Na época Por 92 mil E aí, o Carlo Conversou com a mãe dele Rapidinho Perguntou se ela estava Confortável com aquele imóvel Se era mais ou menos O que ela queria realmente E aí A mãe dele Deu o ok Deu o sinal positivo E ele fez uma Contraproposta Ele fez a contraproposta De comprar por 65 mil E o irmão Que já estava no telefone Lá Ele falou que ia conversar Com o outro irmão dele Mas, um ou dois dias depois Já veio a resposta E foi vendido Então, esse apartamento Por 65 mil E o Carlo Você vai ver aqui Na minha história Ao longo do vídeo Que ele sempre Tem capital na mão Para poder pagar à vista E esse fato De você ter dinheiro na mão Para poder pagar à vista É algo bem importante E interessante Na hora de fazer Investimentos em imóveis Porque aí você pode Fazer ofertas Bem abaixo Do que estão pedindo E realmente conseguir Bastante desconto Porque aí Você tem um poder De negociação Muito grande Mas esse então Foi o primeiro negócio Onde o Carlo Comprou um imóvel Que na época Valia 92 Ele comprou Por 65 mil reais Você já vê A vantagem Que ele teve aqui Nessa compra É claro que Nesse caso Ele não botou Esse imóvel A venda depois Ou ele não Deixou esse imóvel Alugando Na verdade Os pais dele Foram morar lá Mas Ele foi esse aqui A forma que ele Entrou nesse mercado E eu tenho certeza Que ele já percebeu Olha que interessante Eu posso ganhar dinheiro Com isso também E aí Depois disso Alguns anos depois Aí já foi lá Para 2009 Mais ou menos Por sinal Só para terminar Esse assunto Do primeiro negócio Eu tenho certeza Que esse imóvel Que antigamente Ele comprou Por 65 mil Eu tenho certeza Que esse imóvel Vale pelo menos 200 mil Atualmente Por quê? Porque lá Em 2001 Teve aí Um grande aumento Dos valores Dos imóveis Ali em torno De 2005 Até 2015 Então eu tenho certeza Que esse imóvel Vale pelo menos Uns 200 mil Depois eu converso Com ele Para saber Quanto que vale Realmente Mas legal Então vamos falar Agora do segundo negócio Daí esse segundo negócio Já foi lá Para 2009 E aí Nesse segundo negócio O Carlo Resolveu Ir comprar terreno Dentro de loteamento E aqui vem Uma dica bem interessante Para quem quer Ir comprar terrenos É realmente Encontrar Um loteamento Por quê? Porque nesse caso Você pode comprar imóveis Dando entradas E parcelando Aquele terreno Em várias vezes Então é muito comum As loteadoras Aceitarem receber Os valores De forma parcelada E aí você pode começar O seu negócio De investir em imóveis Pagando uma parcela De 500 reais por mês Por exemplo Ou de 300 por mês Aí vai depender Da localização Que está esse loteamento E de Das condições Que a loteadora faz Mas no caso Desse investidor Do Carlo Ele tinha dinheiro Na mão Para poder comprar Os lotes Que ele foi comprando E aí ele comprou Vários lotes Não foi apenas um Mas nesse primeiro lote Foi interessante Que ele percebeu Na verdade Acabou vindo Para ele A oportunidade De comprar um lote De uma pessoa Que estava endividada Com a loteadora Então basicamente Essa pessoa Ela tinha feito A compra Do lote Só que Ela não conseguiu Pagar Com Não conseguiu Pagar o lote Basicamente Não conseguiu Ir pagando Mensalmente E aí Talvez a pessoa Ficou 4, 5 meses Sem pagar o lote Já tinha feito Uma certa dívida Com a loteadora E aí Apareceu a opção De ele comprar Aquele lote E ele comprou Então esse terreno Que na época Estava sendo vendido Por 50 mil reais Ele comprou Por 40 mil reais E aí você percebe Aqui mais uma vez Esse potencial De ganho Ou essa vantagem De ter comprado Algo por menos Do que vale E aí O Carlos Depois disso Começou a pegar gosto E começou a comprar Outros terrenos E aí Eu quero falar aqui Do terceiro negócio Que eu achei Bem interessante Que foi o último terreno Que ele comprou Então se não me engano Ele comprou uns 7 terrenos Mais ou menos Mas o último terreno Na época Ele comprou Por 65 mil reais Então você percebe Que aos poucos Os terrenos Vão aumentando De valor E se não me engano Foi nesse mesmo loteamento Ou no loteamento Perto Lá em Itajaí Mas nesse último negócio Ele comprou Por 65 mil reais E depois de um ano Ele conseguiu vender isso Por 130 mil reais E aí você percebe Que ele praticamente Dobrou o capital dele Ao fazer a compra Por 65 mil reais E vender por 130 mil reais E essa aqui É uma das formas De você ganhar dinheiro Com terrenos É você visionar A valorização dele E vender ele De forma valorizada Ou seja Você comprou por 65 mil reais E depois de um ano Um ano e pouco Você vende Por um valor mais alto Então Só para lembrar aqui Existem três estratégias básicas Para investir em imóveis A primeira estratégia Está sendo a base desse vídeo É comprar imóveis Por menos do que vale É você dar um jeito De conseguir Bons descontos Na hora da compra E aí você pode vender Pelo valor de mercado E você vai ganhar dinheiro Ao fazer isso A segunda forma É através da valorização De uma região E foi isso que aconteceu Nesse último terreno Do Carlo Eu não me lembro Em que ano foi isso Mas deve ter sido Um ano Que o país Estava em crescimento Ou a região Que ele comprou Esse imóvel Estava em crescimento E aí cresceu bastante E ele conseguiu Fazer essa venda Por um valor bem maior Simplesmente Com essa valorização E a terceira forma É através de agregar valor Ao imóvel Ou seja Você faz algum tipo De melhoria Naquele imóvel Para poder Fazer ele valer mais Do que ele valeria Se você não fizesse Nenhuma melhoria Por exemplo Em um desses terrenos Que o Carlo Comprou Que ele acabou Não vendendo Ele vai começar A construção De um prédio Então esse aqui Digamos que já é O quarto negócio Que eu estou contando Aqui Ele vai fazer Uma incorporação Então imagina Que você tem um terreno Que hoje vale Digamos 150 mil reais Eu não sei Quanto que vale O terreno hoje Lá Que ele vai fazer Essa construção Mas deve valer Pelo menos Esse valor E aí Ele vai construir Um prédio Sobre esse terreno E talvez ele gaste Mais uns 500 mil reais Para fazer Essa construção Então no total Digamos que ele gastou 650 mil E se ele vendesse Todos os Apartamentos Que foram construídos Talvez ele consiga Vender tudo Por um milhão De reais Ou até mais Mas aí você percebe Que ele terá Gasto 650 mil Para poder vender Algo depois Por um milhão De reais E é claro que Eu já estou falando De números bem grandes 600 mil Um milhão De reais E isso tudo Não acontece Do dia para a noite Então você percebe Que o Carlo Ele já está envolvido Com negócios Em imóveis Há mais de 19 anos E ele foi aprendendo Isso aos poucos E só agora Que ele foi decidir Fazer uma incorporação E trabalhar com esses Números maiores De investimento Mas Você pode fazer Que nem ele fez Lá no começo Comprando imóveis Menores Ou até mesmo Comprando imóveis Em loteamento Começando ali A pagar Com 500 reais Por mês Então existem Muitas formas De você começar Com pouco De começar Sem ter Grandes quantidades De capital E eu quis gravar Esse vídeo aqui Para te contar Um pouco dessas histórias E também Para te inspirar A fazer negócios O mais importante Ele tinha Um pouco De conhecimento Porque ele aprendeu Um pouco Sobre o assunto Com um mentor Que ele tinha Na época Mas é isso Eu não quero Deixar esse vídeo Muito maior Eu achei bem Importante gravar Esse vídeo Para contar Um pouco Essas histórias E trazer aqui Algumas lições Que a gente pode Aprender Com esses investidores E se você gostou Desse vídeo Deixa aqui embaixo Um comentário Me dizendo O que você achou E se você gostou Mesmo E acha Que esse tipo De informação Pode ajudar Outras pessoas Compartilha Esse vídeo Com pelo menos Um amigo seu E é isso A gente se vê Então de novo No próximo vídeo Até mais